Brincou com o namorado, discutiu com a mamãe dela E já postou no face que a noite é toda dela E o vestidinho indica que hoje não vai ter pano E vai descontar a raiva sentando Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu trabalho a dinhada passa mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu trabalho a dinhada passa mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando tu sentar eu vou dizer delícia Mostro pra você que eu tenho toda malícia Quando tu sentar eu vou dizer delícia Sentando desse jeito me excita Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu trabalho a dinhada passa mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu trabalho a dinhada passa mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quebra que não estrada você é o cara em cara MC Flashinho Que você juizou Pega a noite Se brigou com o namorado discutiu com a mamãe dela E já postou no face que a noite é toda dela E o vestidinho indica que hoje não vai ter pano E vai descontar a raiva sentando Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu falar não adianta paça mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu travar não adianta passar mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando tu sentar eu vou dizer delícia Mostro pra você que eu tenho toda malícia Quando tu sentar eu vou dizer delícia Tô sentando desse jeito me excita Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu travar não adianta passar mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Quando eu sentar tu vai dizer uau Quando eu travar não adianta passar mal Quando eu sentar tu vai dizer uau E hoje eu tô fora do normal Oh, wow